A americana firma Transceptor Technology começou a fazer o desenvolvimento de computadores personalmente. Ficou. Primeiro, por mais que a gente esteja num tom mais alto, o negócio é sério, o negócio é triste, porque você imagina... Cara, eu tenho o quê? Quantos anos? Não queria falar não, mas eu tenho 46 anos. Eu nunca vi uma guerra. Somente uma guerra que poderia tomar uma proporção mundial. A gente teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda. Então, nas nossas aulas de História, a gente tem uma noção do que aconteceu. E o que está acontecendo, diferentemente de todas as outras guerras que a gente viu longe do Brasil, principalmente as guerras do Oriente Médio, quando a gente esteve lá no Iraque, entre outros lugares, essa talvez seja a guerra mais séria e perigosa que a gente tem. Se você está assistindo isso depois do Ao Vivo, saiba que o nosso encontro é sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite, simultaneamente nos canais da Lomar Turismo e do Mate Ter e Luciano Santana. Então, se você está vendo esse vídeo aí depois, não tem problema, já coloca aí na sua agenda que toda quinta-feira a gente tem um encontro ao vivo com você e a gente quer ver a sua opinião, a gente quer ver o seu comentário, a gente quer comentar junto com você. Então, não deixa. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, a gente se encontra aqui no Destino Iguaçu News. Por que o dólar subiu, Cacá? Muito simples. Porque nesse momento de crise, as pessoas vão procurar uma moeda forte para investir o seu dinheiro. Então, vamos supor que eu tenho real, opa, está essa crise aí, o real vai desvalorizar, vou comprar dólar. E aí você tem uma demanda, uma procura gigante por dólar. O que acontece? Acontece, oferta e procura, muita procura, o preço sobe do dólar. Tanto que a gente teve uma coisa muito engraçada, muitas pessoas, as criptomoedas estão imunes a essas situações globais, ela vai ser um novo porto seguro. Quando acontecer algum problema, o pessoal vai levar o dinheiro para as criptomoedas. O maior tombo que a gente teve em sete meses, hoje, se você for ver quanto está valendo o Bitcoin, o menor preço nos últimos sete meses. O ouro, que sempre foi um porto seguro para as pessoas que têm medo e precisam ter ativos e tudo mais, subiu 2%. E aí o cenário que a gente teve, qual foi hoje? Cacau, o dólar, como é que ele disparou lá no Paraguai? Não só no Paraguai, né? Eu vou começar, inclusive, aqui no Brasil, porque o Brasil também assustou, cara. Olha só a situação aqui, tá? Nós tivemos aí, o dólar fechou em alto com mais de 2%, cotado a 5 e 11 nessa quinta-feira de 24, que é a maior alta percentual diária em mais de 5 meses, cara. Desde 8 de setembro de 2021, tá? A gente não tinha tido, assim, uma alta diária tão absurda como essa. Toda essa questão, por conta aí da repercussão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? E sobre o risco que isso está causando no mundo todo, né? Ontem, gente, para vocês terem uma ideia, ontem, antes dessa confusão toda começar, o dólar comercial, ele tinha fechado em 5, que era a menor cotação desde 30 de junho do ano passado. 5 reais, tá? E hoje já foi para 5 e 11. O dólar paralelo, né? O dólar turismo, ele está aqui no Brasil, ele fechou a 5 e 29. E vocês sabem que cotação Brasil-Paraguai não é a mesma, tá, gente? A gente tem uma cotação diferenciada, são países diferentes e tudo mais. Porque no Paraguai foi a 5 e 35. Só para vocês terem uma ideia, esse daqui que eu separei para vocês é o histórico, tá? Entre setembro, né? Que foi a anterior, a medição anterior do Brasil. E agora, fevereiro de 2022. Nós tivemos essa alta absurda aqui que vocês estão vendo, né? E o dólar começou a subir hoje. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu e o Luciano, inclusive, nós passamos acompanhando, né? Essa movimentação do dólar durante todo o dia, né, Luciano? Então, às 9 horas da manhã, o dólar estava 5 e 21 no Paraguai. Às 10 horas da manhã, o dólar estava em 5 e 27. Às 11 horas da manhã, o dólar foi para 5 e 28. Meio-dia, ele foi para 5 e 32. E 16 horas, ele já estava 5 e 35, né, Luciano? Vamos esperar amanhã o que vai acontecer. Você aposta que continua subindo nessa velocidade ou vai dar uma estabilidade aí, uma estabilidade aí, Garom? Eu acho que vai dar uma estabilidade, né? Hoje a gente teve às 4 horas da tarde um pronunciamento com o presidente dos Estados Unidos. A gente estava todo mundo ansioso para saber, né, o que os Estados Unidos vai fazer. Vai enviar as tropas lá para a guerra e tudo mais. E ele deu uma acalmada também no mercado, eu acho. Eu acredito, assim, né? Ele falou que não vai entrar em guerra em um atrito direto com a Rússia, né? Então, ele vai disponibilizar mais tropas na Europa, mas não lá na região da Ucrânia. E ele também vai congelar o dinheiro russo em território americano, né? De empresários, bancos russos e tudo mais. Então, basicamente, ficou como uma guerra fria, né? Que não vai entrar em contato lá com o território russo, não vai mandar tropa para a Ucrânia. Então, eu acredito que tende a estabilidade, esse dólar aí nos próximos dias. Até porque também agora é carnaval aqui no Paraguai. Não acredito que vai subir mais o dólar, porque assusta os turistas que estão chegando também. Aí, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, né? Então, para a gente ter o dólar tranquilo aí, espero muito que fique esse dólar que fechou hoje o dia e a gente não tem mais atrito. O presidente Biden aí, ele já anunciou uma série de restrições em desfavor da Rússia aí, né? E tudo isso daí vai começar a afetar o mundo todo. Para quem não sabe, gente, hoje a Rússia é a maior produtora de potássio do mundo, tá? E potássio é um dos itens mais utilizados em defensivos agrícolas, né? E, por exemplo, dá uma ideia assim, né? O Garum começou hoje falando, inclusive, que o Paraguai era tido como um dos celeiros do mundo. O outro celeiro do mundo é o Brasil, tá, gente? O Brasil é o outro celeiro do mundo. O que acontece quando as grandes potências elas colocam aí restrições comerciais contra países que estão em guerra, né? Países como os nossos são impedidos de fazer esse tipo de negociação. E como é que a gente compra potássio da Rússia para poder ir lá adubar as nossas terrinhas, plantar nossa soja e tudo mais, se a Rússia está aí na Guerra Fria com os Estados Unidos, né? Porque a grande verdade é isso, né, Garum? A Ucrânia, neste exato momento, ela é só um terreno fértil ali para uma guerra que, na verdade, é entre Estados Unidos e Rússia e não entre Ucrânia e Rússia, né? É verdade. É o bode expiatório da Ucrânia ali, né? Da tensão entre a Rússia e os Estados Unidos, né? Cacá, e tem uma pergunta também do Rogério, não sei se é do Rogério, não, do Ricardo. Falou assim, não, a Verônica perguntou do peso argentino. Como é que foi a variação do peso argentino? O peso argentino não teve variação, Garum. Inclusive, não teve variação nem contra o dólar, tá? O dólar continua valendo 238 pesos para compra e 215 para venda. Olha só, e aí, comentaram sobre a Nômade ali, que eu recebi um e-mail essa semana, Luciano, o Luciano já tinha jogado a bola para a gente aí na semana passada, que o Nômade vai começar a operar no Paraguai agora de forma oficial também, e no e-mail também tinha a Argentina, né? Só que eu acho, Luciano, você me corrija aí, você e o Cacá, que talvez na Argentina usar a Nômade não vale muito a pena, né? Porque é um câmbio oficial, e a gente sabe que o câmbio oficial sempre é desvalorizado para a gente. Então, eu acho que usar na Argentina ainda, levar a real ainda é a melhor solução, né? Eu acho que enquanto existir, né, Luciano, todos esses câmbios paralelos na Argentina, está valendo muito a pena comprar só em efetivo mesmo, né? Porque você negocia no câmbio blue, que não é o câmbio oficial argentino, e aí você realmente leva vantagem. Para vocês terem uma ideia, gente, hoje, o real, se a gente fosse trocar um real por peso no câmbio oficial da Argentina, para cada um real nós receberíamos 18 pesos. Enquanto no câmbio blue, que é o câmbio das ruas, para cada um real a gente está recebendo 40 pesos. Nossa, melhorou muito, estava 36, né? Ou seja, olha só como é que já melhorou. O detalhe é o seguinte, para a Argentina realmente o cartão da Nômade não vai valer a pena. Eu entrei em contato com eles ontem para poder ter uma ideia de quanto são as taxas para usar no Paraguai. E aí a gente tem alguns probleminhas sérios aqui para se resolver a utilização no Paraguai. Com relação ao câmbio, ele está totalmente favorável. Ou seja, seria um ótimo negócio você fazer a remessa aqui do seu dinheiro em real para você colocar na sua conta americana da Nômade em dólar. E aí você vai com o seu cartão de débito lá, passa, beleza. A simulação que eu fiz no site da Mastercard, ela estava bem similar ao que estava na casa de câmbio lá. Então seria excelente, um cenário muito bacana. O problema é que as lojas de Cidades da Leste não cumprem as regras que devem ser cumpridas lá. Que regras são essas, meus amigos, que estão do outro lado aí assistindo a essa live agora a 9 horas e 10 minutos? Não poderia se cobrar nenhum tipo de acréscimo no cartão de crédito ou débito no Paraguai. Tanto que o Shopping China é praticamente uma das únicas lojas que não se cobra acréscimo. E se não me falha a memória, depois os nossos amigos vão ficar na tela comigo aqui, vão confirmar se a casa americana também não. Mas todas as outras essências cobram de 5% a 10%. Então o que vai acontecer? Você vai ver o produto que está em dólar, você está no Paraguai, como é que vai funcionar esse processo? Vai fazer o câmbio lá na loja para Guarani. Vai botar na maquininha Guarani e você vai colocar o seu cartão de débito da Nômade. E aí o próprio sistema, Nômade e governo Paraguai lá, governo Paraguai que eu estou falando é uma questão só do câmbio, tá? Vai fazer a conversão. Só que aí vão colocar um acréscimo. Aí já não vai ser vantajoso. Fica que aumentar 5%, 10%, aí você leva real. E deixa eu te falar, Cacá e Luciano, esse 10% que algumas lojas do Paraguai cobram é uma coisa meio cultural do Paraguai. Se você for pagar com cartão de crédito, cartão de débito lá em... Numa loja lá dentro do Paraguai, lá não no centro comercial, mas para dentro, eles vão cobrar. Porque é uma coisa meio cultural do Paraguai. Aqui no Brasil não tem muito, né? A gente arca com... Quer dizer, entre aspas, né? Arcamos com o valor da maquininha. Muita gente não sabe como é que funciona, né? Porque quando a gente oferece essa maquininha aqui no Alomar, aqui o parcelamento é 12 vezes, eu pago, gente, 3% a 6%. O valor que você vai pagar para mim, eu vou pagar para a operadora de cartão, mas ainda uma taxa de operação em cima disso. Então, assim, é muito dinheiro mesmo. A gente, às vezes, o brasileiro input isso lá dentro do nosso valor, né? Sim, todo mundo input. Não tem jeito, garoto. Quem fala aqui no input, ou seja, é uma estratégia que quem é o consumidor que está do outro lado, se você acredita em Papai Noel, você acredita em parcelamento sem juros, tá bom? A gente faz todas as campanhas. É assim, a gente cresce e a gente tem algumas decepções. O Coelhinho da Páscoa, que trazia o chocolate, você descobre que não era o Coelhinho da Páscoa. Aí você fala assim, pô, Papai Noel, você acredita ainda. Aí você descobre que o Papai Noel é o seu pai e a sua mãe. E aí, quando você cresce, muitas outras coisas, que é cultural aqui no Brasil, parcelamento sem juros. Quando eu vou vender essas coisas aqui, o pessoal fala, você parcela sem juros? Eu, não, a taxa é da maquininha. Ah, então tá, obrigado. Ele acredita que em outro lugar ele vai comprar parcelando sem juros. Ele não está acreditando que no preço do produto já está o juro ali. Então, se eu falar, eu vendo pra você em 10 de 200, já está com juros aqui, meu filho. Tu está pagando juros. Não tem mágica, não tem. Só que no Paraguai... É como o meme do iFood, né? O pessoal vive colocando aí, né? Você coloca lá 4 reais mais 3 reais de frete, a pessoa não compra porque tem que pagar o frete. Aí eles vão lá e colocam 7 reais, frete grátis. A pessoa vai lá e compra. É igual frete grátis. É outra coisa. Eu mesmo, se eu falar pra vocês que eu não uso isso, é porque se eu não usar isso, eu não vendo. Então, desculpa, gente. Eu não estou enganando o consumidor. São técnicas que a gente tem que usar que, infelizmente, é cultural. A gente tem que falar sem juros e tem que falar frete grátis. Mas só pra finalizar a questão do Paraguai, se você for ver lá na defesa do consumidor lá da prefeitura, se não me falha, no portal que eles têm lá no Facebook, você vai ver lá que tem uma orientação que não pode se cobrar, cresce no cartão de crédito. É proibido. Só que como você está falando que é cultural lá de cobrar, então é por isso. Entendeu, pessoal? No Brasil, até tempo atrás, até o governo Temer, não podia também. A gente tinha que cobrar. Hoje pode. Hoje foi autorizado no Brasil que você pode passar esse valor da maquininha ali pro consumidor, se você quiser oferecer mais 3% por causa do valor da taxa da maquininha. Hoje pode. No Paraguai, ainda não pode, mas culturalmente eles fazem isso pelo valor da máquina. E outra é uma questão que talvez se resolva quando eles conseguirem implementar aquele novo regime turístico em Cidade do Leste. A partir desse novo regime turístico, todos os produtos, todas as entradas de produtos no Paraguai, elas vão ser rastreadas. Hoje, essa entrada de produtos no Paraguai não é rastreada, por isso, nem tudo que é vendido em Cidade do Leste entrou pela importação legal. E o que acontece quando um produto não entra pela importação legal? é que você precisa mandar dinheiro pra fora pra pagar o fornecedor, né? Mas como é que você manda esse dinheiro pra fora legalmente se você não comprou nada lá de fora? É um problema, né? E aí o que acontece? Quando você paga no cartão de crédito, esse dinheiro ele registra, né? Ele registra. E aí todo mundo tem um custo maior pra fazer esse dinheiro chegar até onde a mão de quem tem que chegar. Então, tipo assim, tem gastos aí que eles não aparecem, mas que hoje os lojistas infelizmente têm. A gente sabe, né, cara? Eu trago coisas dos Estados Unidos via Paraguai, né, gente? Assim, a gente compra nos Estados Unidos, a gente que eu falo aqui é a nossa empresa aqui, né? E aí a gente entrega no Paraguai porque às vezes é mais atraente a gente fazer essa ponte, né? Nem sempre tudo, né? Não tem mágica aqui, não. E aí a gente fica tentando entender como é que funciona lá na aduana, a gente conversa com um, aí conversa com o pessoal da transportadora, os Correios, e aí a gente vai entendendo esse métier. Garon, mas que doideira que é esse métier lá no Paraguai. Você tem pessoas desfaixantes que só, do que eu posso falar, que só cuidam de iPhone. Se chegou iPhone celular, opa, é comigo, ninguém mexe nessa carga aqui, isso aqui é comigo. Se chegou computador, opa, o computador é com o Garon ali, o Garon que cuida do computador. Então, tipo, é um negócio meio complicado. É muito complicado. E quando a gente fala isso, gente, entendam, tá? A gente não está falando da sua compra, do teu negocinho ali que você foi e comprou, você que está fazendo turismo de compras, né? A gente está falando de venda do atacado, dos sacoleiros mesmo e tudo mais. É muita grana que gira ali, né? Então, é tipo assim, fazer esse dinheiro chegar até as mãos de quem realmente precisa estar com esse dinheiro tem um custo muito alto. Com os sacoleiros, eles não têm problema. Porque hoje o sacoleiro, o sacoleiro profissional, né? Vamos falar assim, o contrabandista no geral, ele não manda dinheiro para o Paraguai. Ele manda dinheiro direto para os Estados Unidos. Existe uma coisa, inclusive, que já derrubou muita gente no Brasil, derrubou muitas casas de câmbio, inclusive, que é a famosa triangulação. O que é a triangulação? Você tem alguém nos Estados Unidos que precisa mandar dinheiro para o Brasil, aí você tem alguém no Brasil que precisa mandar dinheiro no Paraguai, e você tem alguém no Paraguai que precisa mandar dinheiro para o Brasil. Aí o que você faz? Você está no Brasil, ao invés de você mandar dinheiro para o Paraguai, você paga o fulano brasileiro aqui que tinha que receber um dinheiro dos Estados Unidos. O Paraguai, que tinha que mandar dinheiro para os Estados Unidos para pagar a importadora, ele pega o cara lá que ia mandar dinheiro para o Brasil e faz o cara pagar a distribuidora lá nos Estados Unidos. E esse dinheiro, o que acontece? Esse dinheiro não sai do país. Ele está girando só aqui dentro. Você fez uma negociação internacional com dois países, mas o dinheiro não saiu do país e não foi registrado. Isso acontece muito no Paraguai. Então, acho que a gente conseguiu dar um panorama geral até de coisa que não era do assunto, que era só do aumento do dólar. A gente deu uma aula de... Aqui você tem especialista para tudo que é lado. Não é só turismo não, entendeu? Você vai entender mais sobre lavagem de dinheiro? A raça para cima... A raça para cima. Compre o curso, tu quer, cara? Vou responder assim. O dinheiro cancá com a Souza guia para o Paraguai. Muito bom. O dinheiro cancá com a Souza guia para o Paraguai.